O Ernesto nos convidou pro sander que mora no prato Nós fomos e não encontramos ninguém Nós não temos uma baita de uma régua Da outra vez, nós não vai mais O Ernesto nos convidou pro sander que mora no prato Nós fomos e não encontramos ninguém Faz o tempo com uma baita de uma régua Da outra vez, nós não vai mais Outro dia encontramos o Ernesto e pedimos desculpa Mas nós não se temos Isso não se faz apenas, nós não se importa Mas você deveria ter ganhado um recado na foda Assim Quais, mais, 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 Tanto lepa, fechada do que o olhado, meu peito até parece sabe o que o que, talpa de tirar o álvaro, não tem mais onde furar, talpa de tirar o álvaro, não tem mais onde furar. O teu olhar manda mais do que bala de cara fina, de Teneresca e de Vina, que tem cheira de manhã, o teu olhar manda mais do que atropelar, dentro de algóvel, não tem mais onde furar, talpa de tirar o álvaro, não tem mais onde furar. O Ernesto nos convidou para o santo e limona no praz. Wow. Oh, 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 oh. Vamos�í, vamos embora também. Um, outro, termo, un. Um. Ah!